Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, Sebastian Rulli sofreu um acidente no fórum de Papá Toda Madre. Vamos saber mais? Mas antes já se inscreve no canal, pois aqui você fica por dentro de tudo sobre o mundo mexicano. Conta com o seu like, deixe o seu comentário que nos próximos vídeos ele poderá aparecer aqui no canal, tá bom? Vamos lá? Então! A telenovela Papá Toda Madre está fazendo muito sucesso no México. E após o pequeno acidente de Maite Perroni, nas gravações da abertura de Papá Toda Madre, dessa vez foi Sebastian Rulli que sofreu um pequeno acidente. Quando ele iria deixar o fórum de Papá Toda Madre, ao sair ele bateu a cabeça exatamente na sobrancelha esquerda contra um extintor de incêndio. O golpe causou um pequeno corte, então eles tiveram que colocar alguns pontos. Vou levar a marca de Papá Toda Madre na minha sobrancelha esquerda. Um ponto por me bater contra um extintor que não vi quando saía do fórum. Escreveu o ator na legenda de uma foto que podemos ver sua ferida. A imagem colocada em sua conta no Instagram já possui mais de 47 mil likes e milhares de mensagens dando apoio ao ator. Coitado do Sebastian, né gente? Espero que ele se recupere. Então foi isso, se inscrevam no canal para mais novidades, conto com o seu like. Se você quiser ficar por dentro de tudo sobre Papá Toda Madre, se inscreve no canal, pois é que você fica sabendo de tudo. Conto com o seu like, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.